Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre sete tipos de pessoas que nunca ficam ricos. E esse vídeo é muito importante para você ver até o final todos os tipos de pessoas e para você não fazer parte deles, porque se você fazer parte deles, infelizmente, você nunca vai ser rico. Aliás, se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreve no canal e se gostar do seu vídeo, no final, curte e compartilha com outras pessoas. Então vamos começar. Sete tipos. O primeiro tipo, os negligentes. Negligência nas pequenas coisas, negligência nos pequenos detalhes, negligência nas finanças, negligência na disciplina. Ah, mas bem, mas esse dinheiro não conta, é pouca coisa, pouco isso, pouco aquilo, é só trazer um pouquinho, só fiz um pouquinho, só isso. Negligentes. O sucesso está nos pequenos detalhes. O sucesso está nas pequenas disciplinas. O sucesso está nas pequenas quantias. Um real juntando, um dia vira um milhão. Pequenas coisas, pequenas atitudes. Todos eles contam, não sejam uma pessoa negligente. Os negligentes, infelizmente, nunca ficam ricos. O segundo tipo de pessoas que nunca ficam ricos, os impacientes. Ninguém tem paciência comigo. Tudo na vida leva tempo, gente. Tudo. As pessoas impacientes não entendam que quando eles começam a investir, os juros compostos começam realmente a dar resultados depois de anos. Você não vai ver o que é juros compostos quando você coloca seu primeiro mil reais. Não faz diferença nenhuma. Você também não vai ver nos 10 mil reais, mas quando ao longo do tempo, você juntando ano após ano, ano após ano, de repente, os juros compostos, eles realmente fazem uma diferença na sua vida e nos seus investimentos. As pessoas impacientes como os projetos da vida deles. Os impacientes como os resultados. Os impacientes como o negócio deles. As pessoas que não entendem que tudo na vida tem tempo. Você precisa ser uma pessoa paciente. Uma pessoa que tem paciência. E as pessoas pensam que paciência quer dizer a arte da paz. Ficam, não. Paciente. O verbo paciente, você pega um paciente no hospital. O que você espera de paciente no hospital? Ele fica lá, meu Deus, tomara que eu melhore. Não. Paciente quer dizer lutando para melhorar. Porém, entende que o tempo tem o papel dele. Eu quero que você vai melhorar, você vai estudar, você vai dedicar, mas você também vai entender que você precisa ter paciência. Entender que não importa o que você vai fazer, o tempo tem o papel dele. Quando você planta uma árvore, você pode dar o seu melhor. Mas a árvore, ele tem tempo que a natureza definiu para ele crescer. Não tem como encurtar esse tempo. E se você vai cuidar bem, se você vai ter paciência, esse árvore vai crescer, vai ser forte e vai dar muitos frutos. Se você vai ser impaciente nos seus investimentos, nos seus negócios, naquilo que você planta, infelizmente, você nunca vai chegar lá. O terceiro tipo da pessoa chama os pessimistas. Ah, vida miserável, o que estamos fazendo aqui neste deserto cheio de índios selvagens? Ah, vocês sabiam que a gente precisa um pouco de pessimismo na vida. Um pouco. Sim, precisa. Um pouco de pessimismo para você não fazer besteira. Um pouco de pessimismo para você não escolher mal negócios. Um pouco de pessimismo para usar a cabeça. Mas, uma dosagem alta de pessimismo nunca fica rica. Porque o pessimismo sempre vai acreditar que vai dar tudo errado. Sempre ele vai acreditar que não vai ser suficiente. Sempre acreditar que vai ser roubado, que vai ser enganado, que vai ser, que não vai dar certo. Tira isso. Pessoal, toma cuidado, seja esperto para você não cair, mas no mesmo tempo tenha fé. Acredita, seja otimista, acredita. Acredita que o sol vai nascer amanhã. Acredita que as coisas vão dar certo. Acredita que você merece ter sucesso. Acredita na metade do corpo cheio e não olhe apenas por metade do corpo vazio. Pessimistas nunca ficam ricos. O próximo tipo, os desonestos. Ah, Ben, eu não concordo com isso, Ben. Porque eu conheço muitas pessoas, políticos, que roubam e hoje tem muito dinheiro. Pois é. Tem sim, muito dinheiro. Só que você não entendeu o que significa o conceito de ser rico. Se você acha que alguém que roubou, ele é rico, você está totalmente enganado. Se você acha que alguém que tem vergonha de ir na rua, ou vergonha de subir no avião porque a população vai xingar ele quando vai ver ele. Ou alguém que não dorme bem na noite porque de 5 horas da manhã a polícia federal pode bater na porta isso não chama rico. Isso chama alguém que roubou muito dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Rico é alguém que conseguiu ajudando outros. Rico é alguém que serviu outros. Rico é alguém que tem orgulho de contar para os filhos o que papai fez, o que mamãe fez para ter o que ela tem hoje. Se você tem o dinheiro de outra forma, você não é rico não. Você é apenas um cara que conseguiu dinheiro na vida. O próximo ponto, os medrosos não ficam ricos também. Aqueles que têm medo de tudo. A vida pode dar errado. Mas isso faz parte. Pode dar tudo errado? Pode. Mas você vai fazer o que? Você vai cair, vai levantar e vai tentar mais uma vez. Eu garanto para você que as pessoas que morrem de medo não conseguem nada. Eles não realizam, eles não crescem, eles não evoluem, eles não se tornam nada porque o medo paralisa eles. De novo, coragem não é a ausência do medo, o que vocês entendem, coragem é fazer apesar do medo. Você pode ter medo. Eu tenho medo muitas vezes quando eu faço as coisas, muitas vezes dos negócios, muitas vezes de coisas que eu faço que às vezes eu tenho medo que não vai dar certo. Mas o medo nunca pode me deixar paralisado, ele pode me deixar mais atento. Mas jamais me paralisa para fazer os projetos, para fazer o que eu quero na vida, para crescer, para ter sucesso. Próximo ponto, os conformados. Ah, bem, é pouco, mas tá bom, né? Por que que precisa tanto? Se deu para pagar as contas, já tá bom. Se eu sou bom dinheirinho para fazer churrasco no final de semana, já tá bom. Bem, por que que eu preciso tanto? Bem, essa coisa dá muito trabalho, entendeu? Tá bom, bem, tá bom assim. Sim, se você tem essa atitude, você não vai fazer nunca parte das pessoas que se tornam ricos na vida. E o último ponto, isso vai surpreender algum de vocês. Os bonzinhos. Os bonzinhos demais também não ficam ricos. As pessoas que não conseguem falar não, as pessoas que não conseguem colocar prioridade, as pessoas que conseguem ser distraídos pelos desejos dos outros, que não conseguem falar para ele. Agora não. Isso não pode. Agora eu tenho outra prioridade. Isso não vou investir. Isso eu não vou colocar meu dinheiro. Isso eu não vou gastar. As pessoas que falam sim para todo mundo. Ai, eu não conseguia falar não para ele, não conseguia não fazer isso, não conseguia isso. Infelizmente, essas pessoas nunca ficam ricos. Para você se tornar rico, você tem que ter prioridades na vida. Você tem que saber falar não. Você tem que saber que isso não faz sentido. Você tem que falar que isso não vai levar você para sua meta. Você tem que falar que esse gasto agora, esse cedinho à noite, esse dinheiro que vai ser gastado no restaurante, esse dinheiro vai fazer falta para seus objetivos, para chegar longe na vida. Ai, fiquei sem graça. Infelizmente, os ricos não ficam sem graça. Os ricos falam na lata. Sim, não, preto, branco, aceito ou não aceito, isso não faz sentido para mim, isso eu não aceito. Fica bonzinho demais, legal demais, tudo isso, infelizmente, você também não vai ser tornar rico. São sete coisas. São sete coisas, se você faz parte do grupo de um deles, começa a corrigir agora. Começa a estudar o que você tem dificuldade, o que tem que melhorar e começa a evoluir na sua vida. Porque no final da conta, se tornar rico não se trata de ter oportunidade, não se trata de investir, não se trata de ganhar dinheiro. Se tornar rico, tem que ter cabeça correta, cabeça de rico. Porque o rico, ele se torna rico com qualquer coisa que ele faz na vida. E se ele não dá certo em algum negócio, fica tranquilo que ele vai arrumar outros negócios. Porque ele tem cabeça de rico, que é totalmente diferente do que a cabeça de uma classe média ou de um pobre. O que eu quero ensinar a vocês, o que é o papel desse canal, ensinar a vocês é como ter cabeça, cabeça de rico. Quando você tem a cabeça certa, você vai achar soluções, independente como a sua vida hoje, independente da sua profissão, dos seus negócios. Você vai achar solução e você vai achar o caminho para um dia conquistar tudo o que você quer nessa vida. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com outras pessoas. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Vamos lá galera, hoje nós vamos fazer um vídeo, lembrei uma coisa, mas já está tarde. É tarde, é tarde, é tarde, tem que ir, ai ai meu Deus, é lua Deus, é tarde, é tarde, é tarde. Deve ser muito importante. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração.